E aí galera tudo bem Olha a máquina que está no nosso hangar aqui olha a máquina que está no nosso hangar aqui f4 Phantom é a máquina chegou pessoal é com todas controvérsia a nossa máquina chegou f4 Phantom aqui no descenso hoje pessoal essa máquina está aqui no nosso hangar e como vocês podem ver isso aqui é um dinossauro e seguir um dinossauro isso aqui é mais velho com f14 pessoal é tudo analógico isso aqui que vocês estão vendo aqui na frente esse que não rude não pessoal viu vão se preparando o que dá a impressão aí anda aqui e ele não se espanta não é assim mesmo pessoal se quer mais velho com f14 olhando assim parece que ele entrou dentro de uma aeronave bem antiga e escaneou ela que se você olhar aqui ó esse aqui é remendo remendo eu acredito que ele fez isso mesmo ao remendo aqui ó a pai do céu vou dar uma olhada lá atrás espera aí e aqui ó e aqui o oficial aqui atrás não tem muito privilégio não a única obrigação dele se concentrar no trabalho dele é aqui que fica todos os brinquedos né é pessoal falar o seguinte vai demorar sair vídeo desse aqui viu eu batei batei ah é deixa eu mostrar o manual o manual dessa máquina aqui é interativa peraí e ataque peraí deixa eu dar um zoom aqui e no site do fabricante desse esse simulador aqui que é esse aqui o que é que se pronuncia esse aqui o white board hate blue ó vocês podem ver aqui o manual é interativo é bom que você ele acessa pelo google e já traduz né já é uma facilidade é o manual dele é bem diferente do que não está acostumado lá lá no dcs mas o que eu queria mostrar esse aqui ó e é o jefe 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 chester chester roubo da corte de bobo não tem nada não o que que tá falando aqui ó e aí aí o pior é tem nada de bobo aqui não tanto é que quando vocês pegarem ele e vai demorar como falei vai demorar eu postar vídeo dele pessoal tem eu vou tentar em é traduzir tudo esse aqui o mais rápido possível e tentar pelo menos colocar uma noção de navegação é para você pilotar o f4 pronto f4 pronto só precisar desse caboclo aqui atrás viu e eu já tava olhando a coisa é meio esquisita viu é meio esquisita eu achei que eles iam colocar algo parecido com e o joge lado do apache mas aqui eles se superaram eu vim dizer que lá no f14 tem algo parecido com esse aqui mas esse aqui parece que é melhor aqui ó tanto é que sem esse aqui você não faz muita coisa lá não peraí e quando você tá lá na frente em relação a navegação deixa eu acessar o menu aqui eu acho que é com a letra a a beleza o menu aqui ó e você pode manusei ele com e com o mouse navegação e é aqui ó esse aqui eu usei ponte e se não me engano esse aqui vai voltar é voltar tem toda uma sequência aqui que não vou ter de aprender ainda pessoal sai sai é rapaz quando eu entrei aqui falei jesus do céu a única coisa que eu pilotei aqui no dcs parecido com esse aqui foi o ca 50 quando eu entrei olha que eu demorei para assimilar algumas coisas que aqui lá é tudo analógico não tem nada de digital coisa mais próximo de digital lá é uma telinha lá que tem um mapa mas isso aqui se superou viu e superou mesmo aqui negócio eu vou ter de configurar o básico que são os controles né e depois tentar decolar aí começar a fazer alguns vídeos vai demorar viu pessoal só postei esse aqui vocês tem noção atenção que a máquina chegou a máquina chegou o problema vai ser assimilar esse aqui o excesso f4 fanto é agora no nosso canal pessoal naquele esquema e se inscreva no canal acessa as playlist aí que não tem só esse aqui não pessoal não tem só esse aqui não esse aqui é porque eu queria até ele faz tempo muito tempo mas ele chegou agora tem de gostar de degustar e quando eu tiver tempo eu vou postar vídeo dele pessoal não vai ser por agora vai demorar bastante tanto é que se você ver aí no youtube o pessoal do produtor desse simulador é forneceu cópia para um monte de gringa é os cara encheu a internet de vídeo agora que o nosso saiu como sempre né mas sempre ficando por outro naquele esquema pessoal gostou do vídeo pode dar um joinha se não gostou pode dar o dislike mas o principal compartilha o vídeo f4 fanto aqui no meu canal Elias Félix valeu fui E aí E aí E aí